Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no ar mais uma edição do análise de notícias internacionais com os principais destaques da semana no mundo os fatos mais importantes e os reflexos no seu dia a dia meu nome é Alexandre Pitoli com trabalhos técnicos de Luiz Pereira e Edson Simões na edição desta quinta-feira, 6 de julho, você vai ouvir Protestos na França, Macron se reúne com o Parlamento para conter atos Este é o destaque da edição desta quinta-feira do análise de notícias internacionais para você Muito bem, reforçando que é fundamental você com a gente no chat do YouTube deixando o seu like e também a sua inscrição Você já sabe qual é o caminho? Edson coloca na tela agora para você Muito legal saber que você está com a gente, viu? Aliás, é uma audiência que não para de crescer graças ao seu prestígio, a sua confiança e aqui estamos, aguardando o seu like, a sua inscrição também no canal Daniel Toledo que diariamente traz muita informação para você Bom, embora o destaque desta edição seja Macron e os protestos na França uma notícia que saiu ontem, uma notícia que saiu ontem chama a atenção Serviço Secreto encontrou cocaína na Casa Branca O Serviço Secreto dos Estados Unidos encontrou cocaína dentro da Casa Branca nesta semana, informou a imprensa norte-americana Os agentes encontraram uma substância na Ala Oeste onde fica o Salão Oval no último domingo, dia 2 de julho mas a confirmação veio somente ontem, quarta-feira, dia 5 Ainda não há divulgação da origem da cocaína Segundo a CBS News, a substância estava em uma área de depósito de celulares usada por funcionários da Casa Branca assim como por visitantes que estão ali em excursão Centenas de funcionários têm acesso à Ala Oeste que abriga também os gabinetes do vice-presidente norte-americano do chefe de gabinete e do assessor de imprensa O presidente Joe Biden e sua família estavam na casa de veraneio de Camp David em Maryland, quando a cocaína foi descoberta O Reino Unido teve episódio semelhante no ano de 2021 encontraram traços de cocaína em 11 banheiros de Westminster sede do governo do Reino Unido, incluindo um próximo ao gabinete do então primeiro-ministro Boris Johnson É notícia nova, notícia que chegou ainda no final da tarde de ontem por isso sem uma grande repercussão até agora Lembrando que o celular, a cocaína estava numa área de depósito de celulares tanto de funcionários da Casa Branca como também de visitantes que ali vão até a sede do governo norte-americano para excursão participando de excursão, certamente ao longo dos próximos dias Haveremos de acompanhar desdobramentos desta notícia Bom, mas voltando ao nosso assunto principal de hoje Na segunda-feira, dia 3, o presidente da França, Emmanuel Macron se reuniu com líderes do parlamento francês para conversar sobre a onda de protestos que tomam conta do país após a morte de um jovem de 17 anos durante uma abordagem policial Depois de um apelo da avó da vítima os manifestantes recuaram com os protestos na noite do último domingo Mais 157 pessoas foram presas e 3 agentes de segurança ficaram feridos em confronto disse o Ministério do Interior da França em um comunicado Embora o número ainda seja alto, está menor em comparação ao sábado, no dia 1º onde foram presas 719 pessoas e também com relação ao número da sexta-feira, dia 30, com 994 presos Na terça-feira, dia 4, o presidente francês se encontrou com os prefeitos das 220 cidades que estão sendo atingidas pelos protestos Na noite de domingo, Macron também se reuniu com ministros do governo para tratar sobre o assunto O caso, para você que não acompanhou, refere-se a centenas de franceses que foram às ruas após um jovem de 17 anos ser baleado durante uma abordagem de policiais em Paris Os manifestantes incendiaram veículos, atiraram pedras e dispararam fogos de artifício contra os policiais O agente que atirou no adolescente foi colocado sob custódia na terça-feira, dia 27 terça da semana passada, depois que o garoto morreu num hospital Nael estava no carro com outras duas pessoas no momento em que foram parados em uma blitz policial segundo os promotores de justiça envolvidos no caso Na abordagem, o garoto teria ligado novamente o veículo e acelerado o que teria apresentado perigo físico aos policiais Foi nesse contexto que o policial usou a sua arma de fogo disse o chefe da polícia de Paris Lauren Nunes A versão, no entanto, foi contestada pela família do jovem com um vídeo que mostra dois policiais na lateral do veículo e enquanto um segura a porta, o outro mantém a arma apontada para o motorista Quando o carro acelera, o policial dispara imediatamente Duas investigações foram abertas pela Inspeção Geral da Polícia Nacional para apurar o caso mais um problema enfrentado pelos franceses mais uma revolta do povo francês Agora, diante de um caso, o caso da morte desse rapaz Entretanto, o que o povo francês sabe fazer é protestar Tivemos recentemente as questões envolvendo também a previdência na França Nós acompanhamos aqui, de longe, as consequências das decisões tomadas por Macron Entretanto, o que a gente também percebe é que a proporção que toma uma manifestação na França passa, muitas vezes, do limite da própria razão Violência, feridos e as manifestações seguem em território francês Bom, ao longo dos próximos dias Bilateral do Mercosul em multilateral Vamos também falar ao longo das próximas edições Ron Descentes também aborda fim da cidadania por primogenitura nos Estados Unidos durante campanha Empresários da Flórida perdem trabalhadores e culpam nova lei de imigração de Ron Descentes E você também vai ficar sabendo que entram em vigor duras leis de imigração aprovadas por Descentes na Flórida E você, ao longo das próximas edições, vai ficar por dentro de todas estas regras Este é o Análise de Notícias Internacionais Que volta amanhã com mais informação para você Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho